Oi gente, bom dia, nesse friozinho de São Paulo, vamos para Orlando para curtir Olá queridos, tudo bom? Parte o aeroporto Agora sim, já aqui no paraíso, ai meu Deus como eu adoro isso, olha a pita no superfície Orlando Lá vamos nós, correndo que nosso embarque é imediato já Olha o tanto de gente, nossa comitiva Ei Pietro, ei, você vai viajar? Coisa linda, seu lindo Ei, você está indo viajar? Oiê, tudo bom? Pietro, coisa linda Sabe Nova York? Não, não, MTVU é longe É em Nova York Ó, você acha que a gente fica sem fazer academia? Com o Pietro todo dia, ó Até no avião Aqui meu parceiro de viagem Do meu lado Né? E tem essa poltrona aqui também, galera Sua poltrona aí, Pietro? É? Tá bom aí? Olha a poltrona do Pietro se mexe, né? Né? Opa, lelê Que lindão, hein? Que lindão, hein?